Não sei se realmente alguém se importa com isso, mas hoje eu vou mostrar pra você a minha mochila, a que eu uso no dia a dia para atender os clientes e etc. Bem, ela não é tão cheia de equipamentos como a mochila do Daniel Donda ou os equipamentos do Gabriel Pato e a mala do Júlio Della Flora, mas realmente esse é todo o material que eu uso diariamente e por enquanto isso já me atende muito bem. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking e nesse vídeo você vai conhecer um pouco mais sobre o que eu carrego na mochila. Apesar de já estar em processo de compra de novos equipamentos, eu vou te mostrar o que eu uso hoje. Antes disso, antes da gente começar a ver, eu gostaria de ressaltar que você não precisa de todos esses materiais para iniciar o seu trabalho. Um notebook mais ou menos ali com os 2 GB de RAM já é o suficiente para você começar a estudar ou começar até mesmo a trabalhar na área de segurança da informação, mas bora lá de verdade. A mochila em questão é uma Switzerland e é conhecida como antifurto. É um modelo bem em conta e uso ela há dois anos. Por enquanto, nenhum problema. Começamos então pelo meu notebook, que é um Lenovo Deapad 330, com um processador Intel Core i5 de 8ª geração, 8 GB de RAM e um HD de 1 TB. Esse notebook me atende muito bem. Nele eu tenho um dual boot com Windows 10 e Kali, além das VMs que eu vou mostrar no vídeo do laboratório, porque daí é um assunto um pouquinho mais técnico. Para usar o notebook, é claro que eu tenho um mousepad qualquer e um mouse de R$10,00. E o carregador dele, óbvio. Esse notebook realmente me atende muito bem. E é um notebook que foi um pouquinho difícil de encontrar, até porque eu acho que ele já está até saindo de linha. Mas ele é um notebook muito ok, que tem as entradas ali de USB que eu preciso, além de ter também já a entrada USB-C, que é muito bacana para transferência de arquivos mais rápido, se necessário. E eu também tenho essa caixinha de óculos, que parece tão pequenininha, né? Pois é, dentro dela tem isso, cartão SD com Kumbut, que é um software que serve para dar um bypass no login do Windows. Então, se algum usuário esquece a senha de login do Windows, você vai lá, dá o boot e dá um bypass, caso precise pegar algum arquivo, alguma coisa do tipo. Também tenho um adaptador SD e um adaptador de cartão para USB, que é esse pendrivezinho verde que você vê. Ao lado, nesses pendrives vermelhos, temos uma ISO bootável do Kali, para fazer live CD, e no outro, alguns scripts e ferramentas. Nos dois pratas, temos algumas ISOs e o outro arquivos mesmo, bem tranquilo. Nesse preto meio estranho, temos um curumim, para recuperação de arquivos, e no pequenininho, mais arquivos comuns, PDFs, Words, etc., arquivos de relatório e tudo mais. É claro, que tudo isso sem muitas informações sigilosas, caso perca o pendrive. Nesse preto maior, a gente tem uma ISO bootável do Windows 7, e logo depois, um DigiSpark, que para quem não sabe, é uma versão barata do USB Rubber Duck, que te possibilita injetar scripts. O DigiSpark é lido como um teclado, mouse ou joystick pelo sistema operacional. Então, é possível fazer com que ele baixe e execute algo, sem o sistema notar uma possível ameaça. O sistema lê ele, normalmente, como um teclado. Então, você pode colocar o DigiSpark, que automaticamente, depois dele ser lido pelo sistema, ele começa a digitar coisas. Ele pode abrir terminal, baixar vírus, baixar algum troja, ou injetar algum script de Keylogger. Enfim, dá para fazer bastante coisa. E também temos um cabo USB, micro USB e cartões de visita dentro da caixinha. Agora vamos para o kit de lockpicking. Um kit de ferramentas para abrir fechaduras que podem te salvar em algumas situações, como já me salvou. Com ele, você pode abrir, gentilmente, cadeados, portas de rack, salas de servidores sem muita segurança e etc. Então, basicamente, é para você abrir cadeados em geral, fechaduras em geral. E é bem bacana aprender essa técnica. É um pouquinho chato no início, mas depois que você pega a manha, vai tranquilo. E essa caixinha aqui é do óculos mesmo. Não tem muito segredo. É a caixinha do óculos. E ponto. Aqui temos o Air 2, ou Air 2, da Xiaomi, que é um fone Bluetooth que eu uso bastante. É um fone que eu adquiri há pouco tempo, veio da China e etc. E é um fone muito bacana para áudio em geral. Ele não é tão potente assim, mas é um fonezinho bem bacana que atende as necessidades que eu preciso. E ainda falando em fones, eu tenho um fone com fio padrão que já vem com celular. Afinal, fone é muito importante. A gente não pode ficar ouvindo alguns tipos de ligação no meio de todo mundo, pela caixinha normal, até porque o som vaza. Então, de vez em quando, é sempre muito bom você ter um fone por perto. Até porque no celular, normalmente, você tem que falar mais alto. E no fone, você pode falar mais baixinho, porque ele tem uma captura mais próxima. E até mesmo melhor. Então, fone nunca é demais. Aqui, outras coisinhas, como um cabo micro USB, um USB tipo C, um Power Bank que eu conecto na mochila e eu já mostro para você como é que funciona. Cartões da empresa. Um cabo maior, USB USB tipo C. Esse daí é um backup do cabo do celular. A minha carteira e remédio para dor e band-aid. Isso é importante. Cuide da sua saúde. E aqui na mochila, eu coloco o Power Bank em um bolso e conecto esse cabo no Power Bank. Então, é só conectar o celular nessa entrada externa da mochila e pronto. Carregando já o meu celular, sem ter que colocar o Power Bank no bolso e fazer aquele volume todo. Nem ter que deixar a mochila aberta e colocar o cabo direto no Power Bank através da abertura da mochila. Então, a mochila já vem com essa entradinha para USB que você pode carregar com muita facilidade. É só colocar um Power Bank dentro da bolsa. Você pode carregar qualquer tipo de equipamento com tranquilidade. E como eu disse, essa não é uma mochila tão rica em ferramentas quanto a dos outros vídeos que eu citei lá no início. Mas é realmente o que eu preciso usar. Assim que eu comprar outros equipamentos, eu trago atualizações futuras para vocês. Caso queiram, é claro. Então, assim que chegar alguns equipamentos aqui, a gente pode fazer um review, mas eu não sei se realmente vocês querem isso. Então, é isso. Logo farei um vídeo sobre o meu laboratório, todas as VMs e as máquinas que eu uso por aqui. Não se esqueça de comentar, pois eu sempre leio todos os comentários de vocês. Alguns, se são meio bobos, a gente nem responde. Como, por exemplo, como hackear Facebook, eu ignoro. Mas a maioria dos comentários eu respondo. Quando tem dúvida, eu respondo sempre. Sempre deixe o like, se eu gosto do comentário eu dou coraçãozinho e etc. Então é isso. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Obrigado e até logo.